Demalens, Demalens acorda, Demalens acorda 1, 2 giga, vou comer o osso, vou comer o osso Aceuque, 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 manenga aceuque Aceuque, 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 minha nega aceuque Aceuque, aceuque, manenga aceuque Aceuque, 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 minha nega aceuque Rosa, meninca rosa Adjacente, orque, orque Só tá liguia, aquele que tá bebendo água do chefe Todo mundo com copo na mão Todo mundo com copo na mão E assim, e assim, e assim morro mais E assim, e assim, e assim morro mais E assim, 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 e Alegi, rosa, demoní, tá rosa Ocafa, rosa, Dupingo, tá rosa Pancha, rosa, Giuliani, tá rosa Aida, rosa, Ajaceti, tá rosa Aida, rosa, ajaceti, tá rosa